Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, oi, tamo aqui com um vídeo meio diferente E oi porquinho na minha frente Bom, tamo aqui com um mod, velho, que ele adiciona vários e vários youtubers aqui no Minecraft, velho Muito legal o mod, sério, velho Você pode jogar com qualquer youtuber que você queira, galera, sério Então ele é muito legal, muito, 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 ó Primeiramente temos aqui tédio, ixi, tédio não tem coisa Então tá, o cara tem que estar com a skin, galera, pra dar certinho, tá? Ó, resendível, ó, tá com a resenha, ó aqui, ó Ó o resende, ó o resende, ó o resende, ó Um resende incomoda muita gente Dois resende incomoda muito mais Nossa, três resende ninguém aguenta não, velho Cê é louco, cê é louco Tá, passando aqui temos o nenho Oi nenho, temos a... Eita Pra voar... Ah, nenha, beleza Ah, temos o Weaver Oiz Nossa, a skin do Will é muito feia, né, cara? Nossa, eu não sei porquê, mano Nossa, olha essa coroa, mano Olha essa coroa Olha essa coroa, meu Deus do céu, beleza Bom, temos a BB, a BB, a BB, é da BB, beleza? Temos o... Mano, porquê que o Poki, ele não troca a skin dele, velho? Toda vez ele vai gravar, ele não troca Ele grava todos os vídeos pelados, daí Meu pai amado Temos aqui, eu, ó, eu, eu Nossa, a minha skin é muito linda, né, cara? Meu Deus do céu Que coisa linda, maravilhosa de Deus Luiz, tem que ter o Luiz Sercásio Miss Pinguina E a Coelha, ó Luiz Luiz, vamos ver Ah, Luiz, tem canal ainda, Luiz? Então Tu tem canal ainda, Luiz? Tem? Ó, é isso aí Aqui temos o Cásio Que também... Mano O Cásio tem ele nas costas Olha isso Fica parado, português Olha isso, que legal Que eu nunca tinha visto isso, velho Temos a Miss também Oi, Miss Tá um tapa, Miss Também temos a Coelha Oi, Coelha Então É isso aí, velho Tem todos os youtubers da ADR, eu acho, né? Eu acho que sim Eu acho que não faltou ninguém, não Eu acho que não faltou ninguém, não Bom, mano O mod vai ter na descrição pra vocês baixarem, galera Tá muito legal o mod Tá muito épico também, beleza? Vocês podem fazer o youtuber que vocês quiserem Aqui, tá bom? Então, mano, é só você baixar e fazer certinho Que fica muito legal, beleza? Bom Então, é isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Aqui embaixo também tem o meu twitter Meu instagram E meu snapchat Então me segue lá Que é muito importante também E é isso aí Bom Já saiu dois vídeos no canal hoje E provavelmente vai sair mais dois vídeos Se inscrever no canal hoje, beleza? Então fiquem super ligados, ok? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui! Tchau 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 Obrigado.